Pesquisa e PESP. Lula tem 43% e Bolsonaro 26%. Moro 8% e Ciro 7%. Detalhe, essa pesquisa foi feita por telefone, o que acaba excluindo os mais pobres, porque nem todo mundo tem telefone. E quando a pesquisa é presencial, como no caso a pesquisa do Datafolha, o índice do Lula aumenta e o do Bolsonaro diminui um pouco porque Bolsonaro ainda tem uma certa aprovação entre os mais ricos e a pesquisa telefônica acaba excluindo os mais pobres. Outra coisa, Lula nem começou a fazer a campanha ainda e Bolsonaro, além de ter a máquina na mão porque ele é o atual presidente, ele faz motossiatas direto em várias cidades. Mesmo assim, há meses que esses números estão estabilizados. Aí aparecem os bolsonaristas dizendo que pesquisa não garante vitória e que Bolsonaro venceu mesmo ele não liderando no início de 2018. Isso é verdade. Mas para Bolsonaro vencer aquelas eleições, precisou acontecer muita coisa no meio do caminho. Precisou Sérgio Moro mandar prender Lula e soltar delação mentirosa do Palocci nas vésperas do primeiro turno. Precisou Bolsonaro mostrar uma grande mentira no Jornal Nacional sobre aquele famoso kit gay que nunca existiu. Precisou de uma enxurrada de fake news que invadiu as redes sociais. Até hoje tem gente que acredita naquela fake news da mamadeira erótica. Teve muita coisa que aconteceu. Teve o episódio da facada que aconteceu há menos de um mês das eleições. Enfim, precisou de muito, muito jogo sujo para alterar a tendência daquelas pesquisas. E mesmo Lula preso, ele ainda liderava até agosto de 2018. Aí, quando o STF rejeitou a candidatura de Lula em 31 de agosto, Bolsonaro passou a liderar nas pesquisas a partir de setembro. Aí, obviamente, ele ganhou as eleições e hoje temos o Brasil do desemprego, da fome e da miséria, o Brasil de Bolsonaro, que tem que ser derrotado nas urnas logo no primeiro turno em outubro deste ano. Tá certo? Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe e obrigada sempre!